Música Boa tarde, minha gente, o Lerê 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 Tá fazendo 25 anos, já entendeu né? Tô falando da escravizaura, a novela que criou em 1976 Portanto está comemorando seu jubileu de prata A produção brasileira mais assistida em todo o mundo Continua cativando todos nós Vamos lá, todo mundo junto Eu gostaria de dizer duas palavras a essa senhora E que tem o senhor a ver com essa senhora? Que esta senhora que aqui se encontra Entre as flores mais requintadas de Barbacena É uma escrava fugida Foram 100 capítulos de emoção, torcida e sofrimento A história da dócil e submissa escrava branca Que viu seu sonho de liberdade se transformar em pesadelo Por conta do malvá de Monsenhor Leôncio Um dos maiores vilões que a humanidade já viu Mas ninguém me faz palhaço, Isaura Me solta! Me solta! Sim, a humanidade mesmo Exibida em mais de uma centena de países A novela mudou hábitos por onde passou Só na China, mais de um bilhão de olhinhos puxados Se arregalaram para acompanhar o drama da Tadinha da Isaura Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas Hoje é um dia muito especial E para comemorar, nós temos um encontro muito lindo e muito especial Com a Leia Garcia, Edwin Luiz e Rubens de Falco Roberto Pirillo e eu mesma Todas as pessoas me perguntam Em todas as entrevistas, em todos os lugares do mundo Por que é que a escrava Isaura faz tanto sucesso? E a novela não tinha telespectadores Ela tinha torcida Todo mundo torcendo pela Isaura Ah, meu amor, minha Deus Eu não posso viver sem você O único objetivo dessa torcida Era a vitória do oprimido Sobre o opressor Eu, Isaura Foi uma época muito boa, né? E a gente fazia com muita alegria a novela Isso que era muito bom E todas aquelas maldades que eu fazia Eu me divertia muito com elas Mas muito mesmo Ele era muito mal, muito mal Mas ele é muito lindo Lindo, né? E as mulheres ficavam alucinadas por Rubens de Falco Essa é que é a verdade Que bom, né? Tinha um medo, mas tinha uma atração erótica Larga essa mulher Afasta-se um do outro, senão ativa Foi a primeira novela que eu fiz Foi com essa novela que eu me tornei conhecido Pelo Brasil todo Pelo mundo afora E eu e Lucélia estávamos estreando Mas o que foi gostoso foi O nosso elenco, que era muito pequeno Nós ficamos amigos Você vai ser livre Nós todos vamos ser livre Ou será que você nunca sonhou com a liberdade? Não é esse preço Que preço? Ela é de dona da casa? Rainha, mais que nunca Olha, a Rosa é o meu cartão de visitas Foi um personagem que marcou a minha vida E eu era a vilã A Rosa, terrível Que fazia aquelas maldades incríveis com Lucélia E teve a famosa cena do primeiro beijo O primeiro beijo que eu daria na Lucélia e ela em mim O dia que a gente foi dar o beijo No gravando, a gente fez a cena Quando foi dar o beijo Foi com tanta veemência Que os nossos dentes quicaram Fizemos assim Quase quebramos os dentes Quase quebramos os dentes É claro que esta cena não foi ao ar Teve que regravar E vocês vão ver agora O primeiro beijo de Álvaro e Isaura Eu te amo desesperadamente A cena que realmente o público gostou muito Foi o final Foi no final da novela quase Quando a Rosa toma o veneno por engano Outro pra você O quarteirão do meu bairro Quando a Rosa morreu Mas foi aquela ovação Que foi isso? Parece que alguém caiu Ela caiu Uma é com o Leôncio Que ele diz Isaura, tire as minhas botas Eu adoro essa cena O que é? Não está acostumado com esse tipo de trabalho? O senhor sabe que não Assim como sei que deve cumprir as minhas ordens Tire minhas botas A outra é no tronco A Isaura foi me estranha Quando eu voltei a Santo André Minha avó chorava Minha avó portuguesa A mãe do meu pai dizia Oh, filha, volta pra casa Não é necessidade Pra lá passar essas humilhações Por causa do tronco Só pode terminar assim Vamos lá Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.